Já imaginou o filho do Lucas Neto e da Jessy? Nós fizemos a montagem, confira! Como seria o filho do Felipe e da Bruna? Olha que fofura que seriam os filhos de Bruna e Mirella! Fizemos essa montagem no site aí para vocês. Se você gostou desse vídeo, já deixe o like e se inscreva no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho